Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Então, nós vamos começar a falar aqui sobre os Anões. Nesse primeiro vídeo, eu quero fazer mais um geralzão sobre os Anões, sem entrar especificamente no povo de Durin, que merece um vídeo próprio. Eu vou falar aqui do surgimento deles, das sete famílias, das principais moradas e suas características gerais. Assim como aconteceu com os Nazgûl, houve um verdadeiro exército de Tolkien Talkers aqui pedindo para nós falarmos sobre os Anões. E são eles o Douglas Barbosa dos Santos, Rafael Pesuol, Lucas Marques, Norberto Alves, Haron Xavier, Eduardo Niedemeyer, Vitor Ciosi, Elvis, T. Harris, Vinícius Santos e o Diego Oliveira de Souza, que pediu para falarmos especificamente dos Anãos Miúdos. E eu nem citei aqui quem pediu um vídeo específico sobre o povo de Durin, pois, como eu falei, eles vão ganhar um vídeo próprio só para eles aqui no futuro, beleza? A língua própria dos Anões era chamada de Cusdû, e o nome da raça Anões nessa língua era Khazad. Daí vem Khazadûm, que é o nome original de Múria. O Khazadûm, a língua dos Anões, era secreta e eles não ensinavam para as outras raças. Mas a palavra Khazad era conhecida dos outros povos, pois fazia parte do grito de guerra dos Anões. Barukh Khazadaymenu, que significa Machados dos Anões. Os Anões estão sobre vós. O nome élfico para os Anões é Naugrim, que significa algo como o povo Naníquo. Os Anões, inicialmente, não faziam parte dos planos originais de Eru e Lúvatar para Arda. Eles são criações do vala-ferreiro Aulé, a quem eles chamavam de Mahalo. Por isso, eles não são considerados filhos de Lúvatar. O que acontece é que Aulé estava tão ansioso por ver logo a chegada dos filhos, que ele resolveu criar uma raça à semelhança do que ele recordava da visão da música dos Ailu, só que a visão não era plenamente clara em sua mente. Como apenas Eru podia dar vida aos seres, os Anões de Aulé eram como marionetes, fazendo apenas o que seu Criador comandava, como se fossem bonecos controlados. Foi só quando o próprio Lúvatar lhes deu vida própria que eles se tornaram independentes. Dizem que, no início, os Anões foram feitos por Aulé na escuridão da Terra-média, pois tão grande era o desejo de Aulé pela vinda dos filhos, para ter aprendizes a quem ensinar suas habilidades e seus conhecimentos, que não se dispôs a aguardar a realização dos desígnios de Ilúvatar. E Aulé criou os Anões, exatamente como ainda são, porque as formas dos filhos que estavam por vir não estavam nítidas em sua mente, e como o poder de Melkor ainda dominasse a Terra, desejou que eles fossem fortes e obstinados. Temendo, porém, que os outros Valar pudessem condenar sua obra, trabalhou em segredo e fez em primeiro lugar os sete pais dos Anões num palácio sob as montanhas da Terra-média. Ora, Ilúvatar soube o que estava sendo feito, e no exato momento em que o trabalho de Aulé se completava, e Aulé estava satisfeito e começava a ensinar aos Anões a língua que inventaram para eles, e Ilúvatar dirigiu-lhe a palavra. E Aulé ouviu sua voz e emudeceu. E a voz de Ilúvatar lhe disse, Por que fizeste isso? Por que tentaste algo que sabes estar fora de teu poder e de tua autoridade? Pois tens de mim como dom apenas tua própria existência e nada mais. E, portanto, as criaturas de tua mão e de tua mente poderão viver apenas através dessa existência, movendo-se quando tu pensares em movê-las, e ficando ociosas se teu pensamento estiver voltado para outra coisa. É esse teu desejo? Não desejei tamanha ascendência, respondeu Aulé. Desejei seres diferentes de mim, que eu pudesse amar e ensinar, para que também eles percebessem a beleza dela, que tu fizeste surgir. Pois me pareceu que há muito espaço em Arda para vários seres que poderiam nele deleitar-se. E, no entanto, em sua maior parte, ela ainda está vazia e muda. E, na minha impaciência, cometi essa loucura. Contudo, a vontade de fazer coisas está em meu coração porque eu mesmo fui feito por ti. E a criança de pouco entendimento, que graceja com os atos de seu pai, pode estar fazendo isso sem nenhuma intenção de zombaria, apenas por ser filho dele. E agora? O que posso fazer para que não te zangues comigo para sempre? Como um filho ao pai, ofereço-te essas criaturas, obra das mãos que criaste. Faze com elas o que quiseres. Mas não seria melhor eu mesmo destruir o produto de minha presunção? E Olé apanhou um enorme martelo para esmagar os anões. E chorou. Mas Ilúvatar apiedou-se de Olé e de seu desejo em virtude de sua humildade. E os anões se encolheram diante do martelo e sentiram medo. Baixaram a cabeça e imploraram clemência. E a voz de Ilúvatar disse a Olé, Tua oferta aceitei enquanto ela estava sendo feita. Não percebes que essas criaturas têm agora vida própria e falam com suas próprias vozes? Não fosse assim e elas não teriam procurado fugir ao golpe nem a nenhum comando da Tua vontade. Largou então Olé, o martelo, e feliz agradeceu a Ilúvatar, dizendo, Que Eru abençoe meu trabalho e o corrija. Ilúvatar voltou a falar, entretanto, e disse, Exatamente como dei a existência aos pensamentos dos Ainur no início do mundo, agora adotei Teu desejo e lhe atribuí um lugar no mundo. Mas de nenhum outro modo corrigirei Tua obra, e como Tu a fizeste, assim ela será. Contudo, não tolerarei o seguinte, que esses seres cheguem antes dos primogênitos de meus desígnios, nem que Tua impaciência seja premiada. Eles agora deverão dormir na escuridão debaixo da pedra, e não se apresentarão enquanto os primogênitos não tiverem surgido sobre a terra. E até essa ocasião Tu a eles esperareis, por longa que seja a demora. Mas quando chegar a hora, Eu os despertarei, e eles serão como filhos Teus. E muitas vezes haverá discórdia entre os Teus e os Meus, os filhos de minha adoção e os filhos de minha escolha. Então Aulê pegou os sete pais dos anões e os levou para descansar em locais bem afastados. Voltou em seguida a Valinor e esperou os longos anos transcorrerem. Como surgiriam na época em que Melkor prevalecia, Aulê os fez resistentes, e por isso é dito que eles são duros como a pedra, teimosos, firmes na amizade e na inimizade, e conseguem suportar fadiga, fome e ferimentos com mais bravura do que todos os outros povos que falam. Eles vivem muito mais que os homens, mas não são imortais. Os elfos acreditavam antigamente que os anões voltavam para a terra e a pedra da qual foram feitos quando morriam. No entanto, entre os próprios anões, eles acreditavam que Aulê os acolhia em palácios separados em mandos, e que ele havia declarado aos sete pais que Ilúvatar os abençoaria e lhes daria um lugar entre os filhos no final. O papel deles seria então servir a Aulê e auxiliá-lo na reconstrução de Arda depois da Última Batalha. Eles acreditavam também que os sete pais voltavam a viver entre os seus parentes, usando seus nomes ancestrais. Por isso que o mais velho dos pais, Durin, chefe dos Barbas Longas, era chamado de Imortal. Ou seja, na linhagem real, por vezes nascia um herdeiro tão parecido com Durin que os anões achavam que era o próprio Imortal que retornava. As sete famílias dos anões se originaram nos sete locais onde cada um dos pais despertou. É dito que cada patriarca acordou com sua esposa, exceto Durin que acordou sozinho. O primeiro a despertar foi o próprio Durin em Gundabad. Esse era um local reverenciado por todos os anões, pois foi o local de nascimento do pai mais velho. Por isso, o enorme ódio é que os anões nutriam pelos orques quando esses ocuparam o local na Terceira Era. Não é possível saber onde se localizava Gundabad na época do surgimento do povo de Durin, porque o mapa só mostra Beleriand, limitada a leste pelas Montanhas Azuis. Só é possível ver o Monte Gundabad na configuração da Terra-média após as mudanças provocadas pela Guerra da Ira. Percebam que as Era de Luin, Montanhas Azuis, que no mapa de Beleriand ficavam no leste, agora foram mais para o oeste. É uma das poucas formações geográficas identificáveis apesar das convulsões da Terra. Além dos Barbas Longas, as famílias dos anões eram as seguintes. Os Firebeards, que é algo como os Barbas de Fogo, que moravam em Tumum Zahar, que é chamada de Nogrod pelos Elfos, que significa Morada Oca. Os Broadbeams, que seria algo como Vigas Largas, que moravam em Gabir Gathol, que é chamada de Belegost pelos Elfos, que significa Grão Forte. Tolkien não fala explicitamente que os Firebeards moravam em Tumum Zahar e nem que os Broadbeams moravam em Gabir Gathol. Isso é inferido da ordem de palavras que ele escreveu em um de seus textos. Uma das maiores montanhas da Era de Luin, Montanhas Azuis, era a Montanha Dolmed. Os dois clãs dos anões construíram suas cidades dos dois lados dessa montanha. Uma curiosidade aqui é que tanto no livro Atlas da Terra-média, que muitos de vocês conhecem, quanto no Complete Guide to Middle-earth, que o César até já fez a resenha aqui no Tolkien Talk, é especulado que a Montanha Dolmed desapareceu com a destruição de Beleriand. No entanto, Ronald Kimse, sim, o nosso Ronald Kimse aqui do Brasil, através de estudos nos mapas de Tolkien, percebeu que sobreviveu sim uma grande montanha onde ficava a Montanha Dolmed, e hoje se aceita que ela permaneceu, mesmo que parcialmente. Os Firebeards aqui em Nogrod, que era o nome élfico de Tumum Zahar. Os Broadbeams aqui em Belegost, que era o nome élfico de Gabir Gathol. Esses dois clãs compunham os Anões das Montanhas Azuis, que construíram essa estrada que entrava em Beleriand. Eles tiveram um importante papel na construção dos salões de Menegroth, do rei Thingol de Doriath. Importantes armas e artefatos também foram confeccionados por eles. Vamos falar mais disso em vídeos próprios. As outras quatro famílias de anões despertaram em Orocarne, uma cadeia montanhosa no extremo leste da Terra. Os nomes das famílias eram Iron Fists, algo como Punhos de Ferro, Stiff Beards, que seriam os Barbas Duras, Black Locks, que também numa tradução livre seriam os Trancas Negras, e os Stone Foots, ou Pés de Pedra. Nas tradições Anãs da Terceira Era, os nomes dos locais onde cada um dos Sete Pais tinham despertado eram lembrados. Mas apenas dois deles eram conhecidos dos Elfos e Homens do Oeste. O mais ocidental, o local do despertar dos Ancestrais dos Barbas de Fogo e dos Vigas Largas, e aquele do ancestral dos Barbas Longas, o mais velho em criação e despertar. O primeiro foi ao norte de Era de Lindon, a Grande Muralha Oriental de Beleriand, da qual as Montanhas Azuis das Segunda e Últimas Eras eram remanescentes. O segundo foi o Monte Gundabad, originalmente o nome Cusdur, o qual era, portanto, reverenciado pelos Anões, e sua ocupação na Terceira Era pelos Orques de Sauron foi uma das principais razões de seu grande ódio aos Orques. Os outros dois locais eram no leste, a distâncias tão grandes ou maiores do que aquelas entre as Montanhas Azuis e Gundabad. O aparecimento dos Punhos de Ferro e Barbas Duras e dos Trancas Negras e Pés de Pedra. Apesar desses quatro locais serem bem separados, os Anões das diferentes famílias mantinham comunicação, e nas Primeiras Eras frequentemente faziam assembleias de delegações no Monte Gundabad. Em tempos de grande necessidade, até o mais distante enviaria ajuda a qualquer um dos povos, como foi o caso da Grande Guerra contra os Orques, na Terceira Era de 2793 a 2799. Apesar de serem relutantes em migrar e fazer moradas permanentes ou mansões longe de seus lares originais, exceto sob grande pressão de inimigos ou após alguma catástrofe como a ruína de Beleriand, eles eram grandes e arrojados viajantes e habilidosos construtores de estradas. Também todas as famílias partilhavam de uma língua comum. Então, recapitulando, as sete famílias dos Anões eram... Longbeards, Barbas Longas, O Povo de Durin, de Gundabad, Firebeards, Barbas de Fogo, de Nogrod, Tumuntzahar, Broadbeams, Vigas Largas, de Belegost, Gabilgathol, Iron Fists, Punhos de Ferro, Stiffbeards, Barbas Duras, Blacklocks, Trancas Negras, e Stonefoots, Pés de Pedra. Essas últimas quatro famílias nasceram em pontos distintos da Zorokarn. Só lembrando que Durin foi para Khazadun, onde prosperou o maior dos reinos dos Anões, Moria. Existia um pequeno grupo de Anões que eram chamados de Pet Dwarves, ou Anões Pequenos, ou ainda, de acordo com a tradução utilizada em Os Filhos de Húrin, os Ananos Miúdos. Esses Anões Pequenos eram exilados das grandes cidades Anãs do extremo leste. Não se fala especificamente de que famílias eles eram, mas como é dito cidades no plural, eles devem ser de mais de uma daquelas famílias que falamos aqui. Menos das cidades de Nogrod e Belegost, pois essas ficavam já em Beleriand, na porção oriental de Era de Luin. E também não deveria haver exilados do povo de Durin, pois Gundabad, apesar de ficar a leste das Montanhas Azuis, não ficava no extremo leste. Os últimos remanescentes desse povo eram Mim e seus filhos Ibum e Kim. Ao contrário dos outros Anões, os Pequenos eram os únicos que usavam seus nomes verdadeiros quando lidavam com outras raças. MIM No período que se seguiu, Turin muito conversou com Mim e, sentado a sós com ele, ouvia suas tradições e a história da sua vida, pois Mim descendia de Anões que haviam sido banidos no passado distante das grandes cidades de Anões do leste. E muito antes da volta de Morgoth, eles haviam penetrado em Beleriand, indo para o oeste, mas foram diminuindo de estatura e perdendo a habilidade de ferreiros. Com isso, acostumaram-se a vidas clandestinas, andando com ombros encurvados em passos furtivos. Antes que os Anões de Nogrod e Belegost viessem para o oeste, pelas Montanhas, os Elfos de Beleriand não sabiam quem eles eram. Caçavam-nos e os matavam. Depois passaram a deixá-los em paz, e eles eram chamados Noegith-Nibim, Anões Pequenos, no idioma Sindari. Eles não amavam ninguém a não ser a si mesmos, e se temiam e odiavam os orques, não odiavam menos os Eldar, e os exilados mais do que todos, pois os Noldor, diziam eles, haviam roubado suas terras e seus lares. Muito antes de o rei Finrod Felagorn atravessar o mar, as grutas de Nargothrond foram descobertas por eles, e eles haviam iniciado suas escavações. E sob o cume do Amonrut, o Monte Calvo, as mãos vagarosas dos Anões Pequenos haviam perfurado e aprofundado as cavernas durante os longos anos que ali permaneceram, sem serem perturbados pelos Elfos Cinzentos dos Bosques. Agora, porém, eles haviam diminuído e estavam extintos na Terra-média, à exceção de Mim e seus dois filhos. E Mim era velho mesmo para os cálculos dos Anões, velho e esquecido. E em seus salões as forjas estavam ociosas, e os machados enferrujavam, enquanto seu nome era lembrado apenas em relatos antigos de Doriath e Nargothrond. Foi durante a Segunda Era do Cativeiro de Melkor que os Anões atravessaram as Montanhas. Os Eldar e os Nalgrim não eram inimigos, mas tinham uma amizade distante que lhe rendia benefícios mútuos. O único Elfo que tinha amizade com os Anões e frequentava suas cidades era Eol, o Elfo Escuro. Além da grande estrada que os Anões fizeram que eu já mostrei no mapa aqui, eles mantinham um grande comércio com Beleriand. Em tempos posteriores, os Anões ficaram mais próximos dos Noldor, que também tinham aquele amor e reverência por Oller. E eles tinham também um grande interesse por pedras preciosas e enorme habilidade com metais e pedras. E agora vamos para a parte mais underground do vídeo, que eu vou falar agora algumas coisas que estão no The History of Middle-earth, no volume 12, The People of Middle-earth, que contém um grande ensaio sobre os Anões. A Língua dos Anões foi criada pelo próprio Auler. Portanto, a língua deles não tem relação alguma com a dos Elfos. Eles não ensinavam sua língua para pessoas de outras raças, e por isso eles costumavam usar as línguas élficas e humanas em público. Segundo contavam os Anões, eles encontraram os Homens bem antes dos Elfos. Os nomes de Gimli e dos outros Anões são de origem humana. Seus nomes verdadeiros, na sua própria língua, nunca foram revelados para os de outras raças. E se os nomes que eles adotavam na língua comum tinham ou não relação com seus nomes verdadeiros, não se sabe. Os Anões nunca inventaram qualquer forma de escrita alfabética. Conforme as relações deles com os Elfos foram se estreitando, eles começaram a adotar o alfabeto feranoriano e as Runas de Daeram elaboradas pelo Sindar. Os Babas Longas aprenderam as Runas e as adaptaram para seus usos próprios, e as utilizavam ainda muito tempo depois, quando ninguém mais as usava. Por isso, muitos pensavam que as Runas haviam sido criadas pelos Anões. As relações do Rei Thingol com os Anões terminaram em desastre na Ruína de Doriath, e a memória desse fato ainda envenenou as relações dos Elfos e Anões nas Eras Posteriores. No mesmo período em que os Homens começaram a entrar em Beleriand, os Babas Longas já estavam começando suas relações com os Homens, pois disse que o povo de Dori, embora fosse a mais orgulhosa das sete famílias, era também a mais sábia em Pespicais. Enquanto os Homens queriam aprender com os Anões, estes queriam usar os Homens para os seus propósitos. Foi assim que nasceu a verdadeira economia. Os Homens se tornaram os principais provedores de alimento e prestavam serviços como pastores e agricultores. Enquanto os Anões trocavam esses serviços por trabalho de empreiteiros, construtores e estradas, mineiros e artesãos de todo tipo, desde ferramentas úteis a armamentos, e muitas outras coisas de grande custo e habilidade. No início, os Anões devem ter se beneficiado bem mais dessas relações, período no qual puderam aperfeiçoar e refinar suas próprias artes, especialmente a metalurgia, até atingirem patamares maravilhosos. Os Barbas Longas tinham como principais morados na Primeira Era Moria e as Colinas de Ferro, as Era de Mithril. Eles consideravam esses dois locais como sendo sua própria terra. Eles viviam sob o ataque de Orcs, mas durante o Cerco a Angbeth, como Morgoth precisava de todas as suas forças, os ataques cessaram, mas voltaram quando Morgoth foi derrotado e os Orcs fugiram da destruição de Angbeth. Apesar de serem os mais temíveis guerreiros de todos os povos falantes, de acordo com esse ensaio do Tolkien, eles ficaram satisfeitos em fazer a Aliança com os Homens para combater os Orcs. Foi com os Homens da Casa de Hador que os Anões se associaram. E sobre as Casas dos Homens confiram o TT nº 56, cujo link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Esses Homens tiraram proveito da Aliança, pois estavam muito vulneráveis aos ataques, vivendo em casas isoladas e pequenas vilas pobremente defendidas, no máximo com diques e cercas de madeira. Eles tinham pouco armamento e seus ferreiros não tinham muita habilidade. Tudo isso os Anãos puderam remediar em contrapartida ao grande serviço dos Homens, pois estes eram domadores de feras e tinham domínio sobre os cavalos, sendo que muitos eram cavaleiros destemidos e habilidosos. Os Cavaleiros costumavam percorrer os campos como batedores e mantinham a vigilância sobre as movimentações dos inimigos. Caso se reunisse um grande número de Orcs para praticar as pilhagens, os Homens reuniriam arqueiros montados para combatê-los. Foi assim que a Aliança entre Anões e Homens no Norte prosperou até a Segunda Era, até atingir uma enorme força, havendo grande respeito e estima, e às vezes até uma calorosa amizade. Quando Sauron apareceu na Segunda Era numa bela forma, ele ainda prestava pouca atenção aos Anões e aos Homens. Quando Sauron destruiu Eregion, o grande reino elfo que continha os elfos remanescentes de Beleriand, encerrou-se então a aliança entre os Anões com os Homens, pois as portas de Moria foram seladas e seus salões ficaram inexpugnáveis por muitos séculos. Agora vou falar algumas características distintivas dos Anões. Como foi dito no início do vídeo, os Anões foram feitos fortes e resistentes, mais duros do que qualquer outra raça, teimosos e firmes na amizade ou na inimizade. Geralmente os Anões viviam longe do mar e não gostavam do som do oceano. A duração de vida de um Anão dependia da sua linhagem. Os Barbas Longas viviam muito, atingindo até 250 anos. Até os 30 anos, um Anão era considerado jovem demais para a guerra, e se até sua aparência era mesmo bem jovial. Depois disso ele endurecia e ficava com a aparência de idoso para os padrões humanos bem rapidamente. Aos 40, os Anões eram muito parecidos em termos de envelhecimento até que alcançassem os 240. Até essa idade eles eram bem fortes e faziam tudo aquilo que um adulto podia fazer. De 240 em diante, eles começavam a envelhecer demais e ficaram enrugados e grisalhos. Não havia Anões Carecas. Não havia Anões Carecas. Mas olha só que discriminação! Isso é uma verdadeira carecofobia! E minha situação como é que fica? Praticamente a única desordem física que os acometia era a corpulência. Muitos ficavam gordos quando chegavam aos 200 ou mais, e não podiam fazer muita coisa depois disso. Eles não sofriam de outras doenças. A capacidade de lutar era igualmente enorme entre os Anões que tinham entre os 40 e os 240 anos de idade. Anões com 300 anos eram muito raros, e fazendo uma comparação isso corresponderia a um humano de 100 anos. A altura média dos Anões variava de 1,35 a 1,52, mas isso não os impedia de serem fortes e incansáveis guerreiros. Eles podiam ter cabelos pretos, castanhos, louros, até azuis e vermelhos. Os Naugrim sempre foram e continuam a ser baixos e atarracados. Eles tinham peito largo, braços fortes e pernas robustas. Suas barbas eram longas. De fato, essa estranheza que eles tinham, nenhum homem ou elfo jamais viu um Anão sem barba, a menos que ela fosse raspada em escárnio, e ele preferiria morrer por causa da vergonha. Pois os Naugrim têm barbas desde o início de suas vidas, tanto homens quanto mulheres. Aliás, as Anãs não podem ser discernidas por aqueles de outra raça, seja no porte ou na voz, ou em qualquer outra coisa salvo isto, que elas não vão para a guerra, e raramente, a não serem em extrema necessidade, saem de suas habitações e salões profundos. É tido também que havia poucos Anões, e que, salvo pelos reis e chefes, poucos Anões costumavam se casar. Por isso, sua raça se multiplicava devagar, e agora está diminuindo. A única Anã, cujo nome é mencionado no legendário de Tolkien, é Dís, a irmã de Thorin, escudo de carvalho e mãe de Phili e Kili. Por causa da escassez de mulheres, criou-se a crença errônea na Terra-média de que os Anões nasciam na rocha. Como filhos de Oile, eles eram atraídos pelas substâncias de Arda e Ofícios, eram mineradores e trabalhavam metais preciosos. Nos dias antigos, eles gostavam de trabalhar com cobre e ferro, mas depois passaram para Ouro, Prata e o Mithril, que encontraram em Múria. Os Anões eram tão resistentes, de corpo e na vontade, que os Anéis de Poder não os afetavam, causando sua submissão. É dito que eles apenas instigavam ainda mais a ganância por Ouro. Então é isso, pessoal. Essa foi uma visão geral dos Anões. E ainda tem muito mais coisa para a gente falar aqui. Seus reinos, suas participações nas guerras, alguns indivíduos como Azaghal, Telxar, seus artefatos, Erebor, o povo de Durin e muito mais. Tudo isso vai ser tema de vídeos futuros aqui no canal Tolkien Talk. Eu me diverti muito preparando esse vídeo aqui e eu espero que vocês também tenham gostado. Coloque aqui embaixo nos comentários o que vocês acham dos Anões, qual o seu preferido e também sugestões de temas. Aproveite e curta esse canal. E quem não se inscreveu, inscreva-se já e ative as notificações para ficar sabendo sempre que um novo vídeo for postado aqui no canal. Como o Cesar falou no vídeo das Águias, nós ultrapassamos na semana passada a marca de 3 mil inscritos. Então eu mando aqui o meu muito obrigado a todos os Tolkien Talkers que nos apoiam e ajudam o canal a crescer. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então até o próximo vídeo e um abraço!